Viatura de número 05 QAP-QRV iniciando o patrulhamento QSL Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera Estamos aqui com a viatura de número 05 galera Para dar início a mais um dia de patrulhamento aqui, ok? Então vamos ativar aí o nosso rádio galera, para a gente ficar aqui a QRV do Copom mesmo, entendeu? De boa, agora sim galera, vamos ficar na guarda aí da nossa primeira QRU Para que a gente possa estar atendendo lá mano Desde já eu já gostaria de deixar, de pedir vocês aí para estar deixando um like galera Para estar fortalecendo o canal aí cada dia mais, entendeu? Estamos juntos mano Ó, e o Copom já nos repassou aqui galera Que teve uma denúncia anônima de que tem um suspeito procurado pela polícia transitando por aqui em um veículo Galera, vamos fazer uma limpa aqui agora Para a gente estar vendo se isso posta, ó E esse carro ali que do caso é o veículo que está o suspeito hein galera Vamos já ligar as sirenes aqui Já dei a ordem de parada para ele Vamos ver se ele vai encostar mano, vamos ver Não malandro, não para no meio da rua não, encosta, encosta Vamos ver se ele vai encostar galera, só falta ele empreender, fuga Não malandro, encosta ali no meio da rua, vai atrapalhar o trânsito Isso Aí galera, o indivíduo encostou o veículo dele aqui Vamos estar pegando aqui a nossa pistola e vamos estar indo lá abordar o indivíduo galera Opa, 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 opa Sai do carro, sai do carro, sai do carro Mão para cima, mão para cima Deita aí no chão, deita aí no chão, deita aí no chão, deita aí no chão Deita aí no chão, deita aí no chão Oh, oh, amor Eita, pega arma de choque aqui mano A mulher está Caramba, eita Sai fora moça, sai fora, sai fora Deita aí, deita Mão para cima, mão para cima, mão para cima Mão para cima, mão para cima Larga a faca, larga a faca Larga a faca Maluco, sai fora, sai fora, sai fora Deita no chão também, maluco Deita no chão também, deita no chão Olha pra você ver, mano Eles partiram pra cima da gente aqui, velho Caramba, ó Bloqueamos o trânsito aqui Por causa desses indivíduos, galera Vamos algemar eles aqui já, ó, de uma vez Calma aí, galera Daqui a pouco eles amassam a gente aqui, mano Chega aqui, maluco Chega aqui, chega aqui, vem pra cá, ó Ajoelha aí, ajoelha aí Ajoelha aí, maluco Ajoelha Tá me tirando, malandro Tá me tirando Ajoelha aí, fica aí quietinho Não sai daí não, mano Vamos ver se ele vai ficar ali de boa, galera Ó, já já Ele não cumpriu a ordem Pegando essa moça aqui também, é Joana Moringue o nome dela, galera E vamos, é Solicitar uma viatura aí pra realizar o transporte dos dois, né Até a delegacia mais próxima Ok Ó, e já tivemos uma chamada aqui, galera Parece que um Houve um deslizamento de terra E algumas pedras estão bloqueando a passagem Vamos lá Agorinha mesmo, aí, ó A viatura que vai realizar o transporte dos indivíduos Já chegaram, galera Agora a gente precisa Solicitar um guinche Pra remover esse veículo daqui, né, galera Porque não pode ficar aqui não, mano Vamos Solicitar o guinche aí Juntamente com o copom Deixa eu só encortar esse carro Eita Tem que estar sinistro, hein Só encortar esse veículo aqui, galera Aí Deixar esse veículo aqui, ó Pra tirar ele do meio da estrada Porque tá Interrompendo ali A passagem dos veículos, mano De boa Solicitei o guinche Aí Vamos aguardar o guinche chegar aqui, galera E vamos dar continuidade aí A nossa patrulha, mano Vamos entrar aqui na nossa viatura O guinche já tá vindo, galera Como vocês podem ver Vamos desligar a sirene Ficar só em código 2 Agora vamos lá resolver esse problema aí, galera Das pedras que deslizaram Estão bloqueando a pista ali, mano Tá aqui perto Tá aqui perto, entendeu? Já conseguimos lograr a exes aí Na nossa primeira QRO A moça tentou me agredir com a faca Só que falhou, né, mano Não tem como bater de frente com a polícia A gente é treinado pra isso A gente já tá esperando vocês reagirem já Ok Opa Eita, mano Tem pedras aqui mesmo Vamos parar a nossa Nossa senhora, mano Viu? O maluco veio ali O carro dele é rebaixado Vamos solicitar aí Juntamente com o Copom Um caminhão Pra tá removendo essas pedras aí, galera Deixa eu parar a minha viatura aqui, ó Calma aí, maluco Calma aí Pegar a nossa Calibre 12 aqui Ficar aqui de guarda Olha lá, tem uma viatura cercando aí embaixo Aí, ó O maluco também é rápido Já removeu as pedras Tá olhando ali Então, bora dar continuidade aí, mano A nossa patrulha aqui Galera, recebemos um chamado aqui Parece que tem um motorista, galera Dirigindo sob influência de drogas Ou de álcool aqui, galera Isso foi a população que nos passou aqui O Copom acaba de nos repassar, galera Essa QRU Parece que se trata daquela caminhonete ali, ó Já vou ligar o giroflexo aqui, mano A sirene Eita, bateu Ó, viu, galera O maluco bateu, mano O maluco bateu Ó, fazendo zigue-zague Tá pondo em risco a vida de outras pessoas aí, galera Ó, encostou, encostou Já vou chegar já, mano E pedir pra ele sair do veículo, entendeu Opa, opa Parado, 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 parado Caramba, mano Acerta o veículo Acerta o pneu Acertei um pneu, hein, galera Acertei um pneu Vamos atrás, mano Vamos atrás, vamos atrás Vou solicitar aí um helicóptero, galera Pra nos dar apoio aéreo Pra gente não perder esse indivíduo de vista, hein Porque a gente vai ter trabalho pra pegar ele agora, hein, galera Vambora, mano Caramba, velho O cara tá bêbado Como é que o cara vai fugir, mano Ali, ó Parece que ele já tinha batido aqui já também, ó Olha lá, ele tá com um pneu furado Como vocês podem ver Vamos acertar aí os outros pneus, galera Tentar parar a viatura na frente da caminhonete, mano Só que a caminhonete é forte, entendeu Isso aí que é foda Tá com dois pneus furados, mano Eita, perra Ó Ele capotou a nossa viatura, mano Vamos tentar rodar aí o veículo dele Caramba, mano Que perseguição Tentar parar a viatura na frente dele Do veículo dele, galera Para, 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 para Já era, maluco Já era, já era Olha pra você ver, galera Ele tá com os pneus furados E conseguiu sair fora da gente Isso aí é louco, mano Eita Primeira pessoa, não Assim a gente nunca vai conseguir pegar ele, não, galera O maluco tá todo errado, velho Todo Já era pra ele aqui Ele não vai conseguir escapar da gente Só que o carro dele é forte, mano A gente vai ter que acertar esses pneus Do lado direito aqui do veículo dele também Vamos tentar, mano Vamos tentar Ó, um já foi Um já foi De boa Ele podia Eita, mano Olha o acidente Olha o acidente Olha o acidente Já era, maluco Já era, já era Já era Sai do carro Pegar, pegar Eita Sai do carro, maluco Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Pro chão, vagabundo Pro chão Boa, galera Conseguimos aqui realizar a prisão Desse indivíduo Caramba, velho Olha a nossa viatura Como ficou Toda danificada Cadê o helicóptero? Olha o helicóptero aí, ó Ainda dando apoio pra gente aqui Vamos solicitar aí o guincho Vamos só tirar a nossa viatura aqui Do meio da rua primeiro, né, mano? Ele tá interrompendo aí o trânsito Desligar aí a sirene Deixar só o giroflex ligado Deixa a viatura aqui Olha lá onde o maluco O maluco ficou com medo, mano Sai do carro dele Correu, ó Deixou o veículo dele no meio da rua Vamos solicitar primeiro um guincho Pra remover O veículo do indivíduo lá Que está embriagado E vamos remover esse veículo aqui Também do meio da rua, galera Caramba, o maluco deve vir buscar Eu não vou nem chamar um guincho, não Aí, ó O guincho já chegou Pra remover a caminhonete Eita, removeu foi esse veículo aqui Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair do veículo, rapaz Caramba, mano Aí, conseguimos sair do veículo lá Que o guincho levou, mano Que azar, hein Que azar, mano Mas sai de boa, tá Em tudo por parte do Zetran Deixa eu tirar Encostar esse daqui também O maluco tá deitadinho ali Quietinho O maluco tá quietinho ali, ó Vamos encostar isso daqui Pro guincho remover ele também, né Porque o maluco não pode dirigir mais, não E nem vai Porque a gente vai prender ele, mano Ele deu trabalho pra caramba aí Pra gente Vamos chamar o guincho aqui, galera Vou chamar o guincho pra remover o veículo dele Ok, já chamei o guincho aí Agora vamos realizar a prisão desse indivíduo O maluco deu trabalho aí, hein Cê é louco Solicitar aqui uma viatura de transporte Para o mesmo, galera E aí a gente dá continuidade A nossa patrulha, mano Entendeu? Ó, o guincho já chegou Vai remover essa viatura Essa caminhonete que é agora, ó Chegou a viatura também Que vai levar ele até a delegacia, galera Olha lá, ó Tranquilo, mano Olha lá, o guincho também já removeu a viatura Tá de boa Agora vai levar ela até o pátio do Detran Tranquilo, galera Vamos dar continuidade aqui a nossa patrulha, mano Mas primeiro a gente vai ter que consertar essa viatura Ok? Aí, galera Vamos seguir a nossa patrulha aqui, galera Galera Interrompendo aqui Eu gostaria de pedir desculpas aí A vocês que estão curtindo pra caramba A série aí de mod polícia E tava meio devagar esses dias Porque o mod tinha dado um problema, galera Mas graças a Deus eu consegui resolver esse problema aí Que estou trazendo aqui de volta, entendeu? Um salve aí pro Isaías Daniel Que fica cobrando aí, mano Desculpa aí, falou Desculpa a todos vocês, galera Fica cobrando aí a série, mano Bora continuar com a nossa patrulha, mano A gente tá na parte alta aqui de Los Santos Tranquilo, velho Tranquilo Mais uma vez eu peço seu like aí, galera Pra tá fortalecendo o canal, mano Tá ajudando pra caramba Ó, mais um indivíduo procurado Não, deixa embora Deixa embora não, né Deixa com outra guarnição Vamos subir aqui, mano Não, vamos subir aí, mano Acho que já tá na hora de voltar, hein A gente já tá afastando da cidade Ó, galera, ó Copom acaba de nos solicitar apoio aqui Em uma perseguição com indivíduos armados, hein, galera Vamos ligar aqui a sirene e o giroflexo Eita, quase que eu bati A sirene e o giroflexo, galera E até o QT aqui Nossa Dessa ocorrência em código 3, mano Ó, os malucos vão sair ali, ó A gente já cerca eles aqui já, galera Ó, ó, o tiroteio Ó, o tiroteio Ó, o tiroteio Já era, maluco Já era Bati de frente com eles, galera Caramba, mano Os malucos tão bem armados aqui, hein Já era, maluco Já era Já era, galera Demos fim aqui a todos os indivíduos Deita, deita Vamos pra cima 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Galera, nessa daqui A gente foi muito rápido, viu, ó Infelizmente tive que Dar fim na vida dos outros 3 indivíduos, ó Porque eles reagiram, galera E atiraram É, inclusive Contra mim Olha lá o vidro da minha viatura Como ficou Cê é louco, mano Vamos remover Os corpos deles aqui, ó Dos veículos Tranquilo Vamos remover Todos os corpos deles aí E vamos solicitar aqui, galera Os médicos legistas Fazer a remoção dos corpos, mano Ok Solicitar também um guin Pra fazer a remoção do Veículo em que eles estavam Entendendo Aí Ok, mano Eita, ferro Ó Ignorante Caramba, velho Deixa Nossa lá Atropelou até os médicos legistas Já chegaram aí, ó Agora a área Está controlada com eles aí, mano Deixa eu só cercar aqui Porque Você está vendo o que está acontecendo, né O maluco aqui Não tem Paciência com nada E vamos dar continuidade A nossa patrulha, galera Ok Galera Olha ali, ó Estou meio que suspeitando Desse Fusion aqui, galera Já deu sinal aqui Pra ele encostar Vamos ver se ele vai acatar A ordem aí E vamos fazer uma busca Nesse veículo aí Deixa eu só importar Minha viatura aqui Melhor, galera Pra não obstruir A passagem aí de veículo Agora vamos lá Conversar com o indivíduo, galera Aqui do Fusion Bom dia, senhor Tudo bem? Se eu poderia me passar Sua carteira de habilitação E seu documento de identidade Vamos ver aí, galera Qual o nome dele É Cloud Jackson Se eu não me engano É isso mesmo E é isso mesmo, galera Vamos esperar o Copom E nos passar as informações Desse indivíduo A licença dele, galera Já venceu Como vocês podem ver Ele não podia estar Dirigindo esse veículo Entendeu? Eu já vou pedir aqui Pra ele sair do veículo, galera Pera Calma aí, maluco Maluco do jipe Sai do veículo, mano Sai do veículo Ok Vem pra cá Sai aí do meio da rua Vou checar a placa aqui, galera Juntamente com o Copom Pra ver se tá tudo ok Com o veículo dele Entendeu? O Copom está nos passando aí, ó A placa é 0XE18195B2, mano De boa Vamos ver o que o Copom tem a dizer Veículo do ano 2004, galera 3 mudas 3 mudas Não é segurado, galera É Está ou sem Não vai dar você Continuar com esse veículo aí, não, mano Infelizmente Vamos fazer uma busca aqui No veículo dele, galera Pra ver se a gente encontra Alguma coisa de errado Vamos olhar aqui primeiramente No banco do passageiro Aqui não tem nada Eita Ó Escorreguei aqui na latinha, mano Não tem nada do nosso interesse aqui, velho Vamos olhar aqui no porta-malas Eita, mano É no porta-malas Não é no Do outro carro, não Sai fora daí, mano Ai Nossa Tem um somzão aqui, hein, galera Tem um somzão aqui nesse FUJA Carro bem bonito Não tem nada aqui Vamos olhar agora lá no banco do motorista Pra ver se a gente encontra alguma coisa Vamos olhar aí Ver se tem alguma coisa aqui De boa Não, não tem nada aqui Meu senhor Infelizmente O senhor não vai poder É Continuar dirigindo esse veículo Eu vou solicitar um guinche aqui Pra levar ele até o pátio do Detran Ok E vou liberar o senhor Só que eu não quero Eita, mano Fecha isso aí Fecha aqui De boa Eita, eu só encosto aí Eita, mano Olha, deu um soco no cara Perdoa, perdoa Não, pode É, pode ir embora Você não vai levar esse carro aqui também Eita, ferro, velho Sem querer Fui apertar o botão aqui Pra voltar E deu um soco no indivíduo lá Ok Vamos só encostar o veículo dele aqui, galera E solicitar um guinche aí Pra fazer a remoção desse FUJA, né Ele não vai poder levar ele não, mano Aqui já era Aqui tá apreendido o veículo Coloca ele mais em cima da calçada aqui Aí Vou solicitar o guinche aí Juntamente com o Copom Já solicitei o guinche, galera Agora vamos dar continuidade E a nossa patrulha, mano Ó E o Copom acaba de nos repassar Que tem um indivíduo fazendo Outra pessoa de refém, galera Ele tá aqui nas proximidades mesmo Vamos tá indo correndo, mano Porque aí a gente chega Com o quê? Com a certa Curtividade, né Sem ser percebido pelo... Opa Escutei tiros, hein, galera Escutei tiros, hein Tô escutando tiros, hein, galera Ó a moça ali, ó Parado, parado Eita Tá atirando contra a gente, galera Tá atirando contra a gente Já era, já era, já era Deixinha Tive que dar fim a vida dela, galera Aparentemente não tem outra Não tem outra pessoa aqui, não, né Conseguiu fugir Caramba, mano Tive que balear essa moça aqui, galera Porque ela disparou contra mim E removi as armas dela daqui Vamos solicitar aí os médicos legistas Pra fazer remoção do corpo dela, galera Caramba, mano A moça tava armada aqui, ó Foi denúncia anônima, hein, galera Foi denúncia anônima E o Copom nos repassou Essa QRU aí Ok, mano Vamos esperar aí, ó Os médicos legistas chegarem Até o QTH aqui Até a nossa localidade E vamos dar continuidade A nossa patrulha, mano Olha lá Já chegaram também Alavando eles lá Eita, vão cair aí, maluco Eita, calma Aí, de boa, galera Chegaram aqui Vamos realizar Vamos ver o trabalho deles aí Primeiro eles chegam Tiram fotos da cena do crime Depois eles botam o corpo da mulher Num saco preto, mano Não sei se eles vão colocar Aí já removeram direto já Vamos remover a arma Aqui, a arma Aí, pegamos a arma Ok Vamos dar continuidade A nossa patrulha, galera Galera Recebemos um chamado aqui Através do Copom Que tem uns terroristas Causando problema aqui, galera Ultimamente Os terroristas estão atacando Los Santos, mano Vocês estão ficando é louco É em peso, viu Eita Tem barbeiragem Estamos chegando aqui, galera Na área onde Estão os possíveis Os possíveis terroristas, galera O foda é que a gente só está com uma pistolinha E uma calibre doido Ó, ó, ó É ali eles ali, galera Eita, mano Vamos cobrir aqui Atrás da nossa viatura Pegar aqui uma pistola, galera Já era, já era, já era, maluco Já era, já era, já era Eita, mano Eita, agora eles estão atirando contra mim Deixa eu solicitar reforço Caramba, mano Olha a explosão Olha a explosão Recarregar minha arma aqui, galera E solicitar reforço, mano Tem só um indivíduo ali, ó Tem só um indivíduo Pegar calibre doido, mano Pegar calibre doido Já era, maluco Já era, já era, já era Já era Ei, maluco Ei, maluco Ali, galera Tem um indivíduo ali ainda, hein Já era Eita, 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 mano Deixa eu cobrir aqui Deixa eu cobrir aqui Já era, maluco Já era, já era Conseguimos, galera Neutralizamos a área aqui, ó O reforço chegou Nossa, mano Cercaram a rua Eita, estou escutando mais tiros, hein Aqui, ó Esse indivíduo aqui, ó Já era pra ele também Que isso, mano Você tá ficando, é louco Ó, e já tivemos um chamado aqui Só que não Só que a gente não vai poder Prestar apoio agora, não Vamos só solicitar aqui Os médicos legistas, galera Pra fazer a remoção dos corpos Desses indivíduos aí Caramba, mano Que foda Infelizmente nós tivemos que matar Todos os indivíduos aqui da área, hein Vários terroristas Vamos deixar aí com os outros policiais, mano E vamos dar continuidade aqui A nossa patrulha Nossa, nosso pneu furou, mano Cercou Galera, o Copom acaba de nos repassar aqui Que algumas bicicletas, galera Acabam de ser roubadas Isso foi informado através de uma denúncia anônima, galera O suspeito que denunciou não quis se identificar Mas vamos estar indo lá o mais rápido, galera O mais rápido possível Com a certa brevidade Pra ver se consta mesmo essa denúncia E se constar Tentar recuperar as bicicletas Para os seus Originais donos, né, galera Vamos estar indo aqui, mano Só apenas em código 2 Apenas com o Viroflex ligado Como vocês podem ver aí Pra ver se a gente consegue recuperar Essas bicicletas aí, mano Estamos chegando A próxima aqui, ó A gente começou a nossa patrulha aqui Não teve nenhum tipo de roubo assim, mano Aí agora quando a gente desce lá pra área Mais movimentada da cidade Aí começa Eles roubarem aqui em cima Parece que eles estavam Prestando atenção se a polícia estava na área, né, mano Só pode Mas não tem jeito pra eles não, mano A gente já tá chegando aqui já E vai ver se a gente consegue Recuperar essas bicicletas aí Caso, claro, que se constar, né Essa QRE Já chegamos aqui, galera Ainda não avisei nenhuma bicicleta, hein Ó Tá longe, hein, mano Tá longe Foi visto aqui, ó Por último Uma câmera de segurança, galera Ah, o número da bicicleta é D6H2NTXB3 O código da bicicleta, né Vamos estar ainda aqui em código 2, galera Pra evitar Eita, mano O que que eu fiz? Pra evitar que a Que o ladrão Fuja da área ao PCB A presença da polícia, mano Tamo chegando já Coloca um pouquinho Primeira pessoa aí E a turma tá toda arrebentada, mano Foda aqui que esse carro Anda devagar demais, mano Anda muito devagar, mano Isso é louco Galera, mais uma vez Gostaria de pedir a vocês Pra tá dando aquele like aí Pra tá ajudando o canal Cada dia mais, mano Porque com vocês O canal vai crescer, mano Vocês estão foda Tô gostando aí do apoio Que vocês estão dando Para o canal Muito obrigado mesmo De coração Aí, tamo chegando aqui, galera Estamos próximos Ali, ó É um homem Como você pode ver Deixa eu ligar a sirene aqui, ó E dar o sinal Pra ele parar, mano Ó, já deu o sinal Pra ele tá encostando Pegar nossa arma de choque aqui Aí, ó Não quer parar não, hein, galera Já deu um choque nele aí, ó Foi certeiro, mano Foi certeiro Tem escapatória pra ele, mano Tem escapatória Parado, maluco Parado, parado Parado, parado Tem fuga, tem fuga Tem pinote, tem pinote Tem pinote Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Agora deita no chão Deita no chão Deita no chão, vagabundo Boa Conseguimos aqui, galera Lograr êxito aí na Prisão desse indivíduo Ele tentou fugir Quando viu a bistoa a gente Vamos só encostar Essa bicicleta aqui, galera Aqui, ó Que boa E vamos solicitar aí, galera Um caminhão Da polícia, é claro Pra tá removendo Essa bicicleta, né Levando ela até o Pátio lá do Detran, mano Pra ser devolvida Ao seu dono Ok Agora vamos algemar Esse indivíduo aqui, ó E levar ele até A delegacia mais próxima, galera Vim da linha Pra você, maluco Vim da linha, mano Chega aí Entra aqui na viatura Aqui, ó Entra aí, rápido Calma aí, galera Entra, maluco Ó Que isso A porta trancou Ali, galera O caminhão Que vocês podem ver Nossa, chegou embrasado Aqui, ó Chegou pra fazer A remoção da bicicleta Aí, mano Até o pátio do Detran Ah lá, já removeu também Eles são rápido Agora vamos tá indo Levar esse indivíduo Até a delegacia aí Em código 2, né Apenas com o giroflex ligado Pra ele cumprir a pena, mano Esse ladrãozinho aí De meio de gelo O cara tem Tem aparência De um sujeito Trabalhador E fica aí roubando, mano Isso é foda Isso é foda Ó, tô escutando Mais sirense aqui, mano Com certeza A polícia Tá no encalço De algum indivíduo aqui, ó E, ó Tô escutando até tiros agora Tem uma delegacia Aqui próximo Ao nosso QTH, galera A gente vai ir É nela mesmo A gente vai ir É nela mesmo De boa Tamo quase chegando aqui, mano O maluco tentou roubar a bicicleta aí Só que a gente foi mais rápido, entendeu A ação da polícia O tiro com a arma de choque Foi mais rápido que ele E ele caiu da bicicleta aí, mano Sem chances alguma dele fugir, mano Isso que é um policial que trabalha bem, né Tirando a... Tirando o... O fato de eu ser muito barbeiro no trânsito Mas tá tranquilo isso aí Fora aí, tá de boa Chegamos aqui, galera Ó a minha viatura como tá, mano Toda arregaçada Até a delegacia Agora vamos tá levando esse maluco Até a cela dele, né Onde ele tem que ficar Aí, galera Vamos levar esse malucão aí Até a cela dele Segue aí, malandro Deixar você aqui, ó Ó lá Já tem um maluco prestando depoimento ali já Vamos deixar ele aqui Entra aí Deixa eu tirar suas algemas Boa, maluca Agora você pensa na sua vida aí Você vai querer roubar mais Seu vagabundo Pensa aí direitinho Nos seus atos Bora pra lá, galera Bora sair aqui da delegacia De boa Galera, por hoje Vai ser só isso aí mesmo Entendeu? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não esqueça aí De clicar em gostei, mano Pra tá fortalecendo o canal aí Cada dia mais Entendeu? Compartilha esse vídeo Com os amigos aí Pra tá ajudando o canal a crescer, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau